Vamos usar a imaginação. No que uma colher pode se transformar? Hoje nós vamos trabalhar a música Baile Trelelé, do grupo Tri Trelelé. Nós vamos precisar de duas colheres da música e de muita imaginação. Ouça a música e depois compartilhe com a gente. Eu também quero ver no que uma colher pode se transformar. Olha, assista o vídeo aí com cada etapa da música, tá bom? Hoje nós vamos usar a imaginação e pegue aí duas colheres, pode ser de metal ou até de madeira. Tem aí e eles vão se transformar em instrumentos musicais e mais algumas coisas que a nossa imaginação mandar. Nós vamos fazer a música Baile Trelelé, do grupo Tri Trelelé. Uma colher na minha mão Se transforma em um avião Viajo com essa canção Sam, 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 sam Sam, 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 sam Me transforma em um ED E-T-E-T-E-T Assim eu danço pra você Um tcha-tcha-tcha, um ei e ei Tchau, 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 ei, ei Um pirata muito mal Um Dom Pierre genial Colher para comer mingau Um macaco chimpanzé Saboreando picolé Nesse baile trelelé Trelelelelé Tchau, 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 tchau